Está gravando Pronta? Pronto Atenção Gina Para essa música Você vai dar uma olhada Na videoaula que eu mandei para os meninos Para você ter ideia Do que vai ser necessário Mas especificamente para você Nós vamos usar as notas lá Que é na quinta casa Sexta corda Nós vamos usar a nota Ré Quinta casa Quinta corda Nós vamos usar a nota Mi Sétima casa Quinta corda Nós também vamos usar a nota Fá Sustenido Segunda casa Segunda casa Sexta corda Esse acorde aqui você não tinha feito ainda Daqui a gente desce Desce o dedo Para a corda de baixo Que aí fica Segunda casa Quinta corda Daqui Mi Que pode ser essa corda solta Ou aqui Na sétima casa Quinta corda Aqui você vem fazer Então pode ser aqui Pode ser aqui também Mesmo sol Aí lembrando Do que nós vamos fazer Na introdução Que é assim Então você vai fazendo baixo Aqui em Lá Enquanto você solta Se você é bom de ouvido Você vai conseguir fazer isso aqui Isso é na introdução Agora Também para a introdução Nós vamos fazer Aí pega esse Aí você vai descer Quinta Quinta Quarta Segunda Vem Sendo Sendo aqui Vem para cá Si Nota si Quinta Corda Segunda casa Sendo Vem Sétima Que é Mi Vem Jesus Toda vez que eu parava Aí você vem aqui Para a sétima casa Você consegue fazer isso aqui E enfeitava Então só a perna Só segura aqui E Lá Aí você faz isso aqui Lá Si Lá Si Lá Lá Ré Que faz Lá É uma passagem Para o quarto grau Vai para a nota Ré Lá Depois você bate o dedo Aqui na sétima casa Depois desce para cá Para a quinta Corda Quarta casa E chega na nota Ré E volta com a sol Parada Então desce para lá Desce para a faça E aí Vencendo Jesus Você consegue a paradinha Aquela parada Sem vir para cá Então é isso E o que dá para pegar Ainda tem ainda Mais para frente Você pode ir até tentando Fazer esse ritmo aqui Que já é mais avançado um pouquinho Valeu